Gente, hoje eu fui lá no meu correio Chegou hoje Chegou isso aqui Eu não sei o que é Não é um tênis, não é um sapato Eu abro Olha o tamanho, pode ser uma placa De um milhão Vamos abrir Olha, já tem muita chacola Olha, tem uns agudão aqui Lugar aqui, ó E Tem isso aqui Tá cheio de chacola aqui dentro Tem mais chacola Mais papel E a caixa E aqui, vamos ver o que tem aqui dentro Chacola, chacola Chacola O negócio é pequeno, mas É frágil, meu Uma chacola Uma chacola Eu acho que é Deve ter uma chacola Aqui tem um Tem cada uma Tem uma dentro aqui Baixa chacola E por último Tem um negócio aqui Enrolado no negócio Onde que é Esse trabalho todo Só pra conseguir um óculos Esse óculos veio lá na China Por acaso, mano Aqui Vem do negócio desse aqui, ó Que é pra poder ser bem, ó Gente Gente Todo esse trabalho é por causa de um óculos Olha Olha Reflexo do meu celular, né Eu não tenho um outro óculos Ah, eu tenho Eu tenho um Fica cuidado O outro óculos É esse Pra ser o vendido Quer ver o vendido? Tá Tá Morto Morreu Uh Pois é Eu ia fazer com a minha north Mas eu não achei minha north Agora Vou arrumar tudo do jeito que estava E Vou dar tudo de novo Caixa de sapato Papel Caixa de sapato com papel Secola Caixa de papel Quer dizer que papel é secola Secola Mas Caixa de papel com sacola Igual Caixa de papel com sacola Secola Secola Mas sacola 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 Tchau, tchau, tchau.